Começou? Sim! Fala galera! Estamos aqui mais uma vez com o Mano Fabiel. Mano Fabiel, você é da onde, mano? Fala pra gente. Você já se apresentou antes? A galera já te conhece. Fala novamente, cara, mais uma semana com a gente. Você é de onde? Só pra galera lembrar. Sou lá de Florianópolis, Floripa. Vim lá do sul do estado, fiz uma viagenzinha de 1.500 km até aqui. Mano, muito obrigado, cara, pela confiança. Mais uma vez, agora você vindo buscar técnicas avançadas, né? Você já fez o curso em 2018, foi em 2018? Foi em janeiro. Foi em janeiro. Em janeiro, que é da parte inicial, das técnicas iniciais, e agora está fazendo da técnica avançada. O que acontece? Foi uma semana voltada para realismo mais focado em retrato, foi isso? Foi. Qual foi a maior diferença entre o primeiro e o segundo do curso? Deixa só um minutinho, porque ele está matando a gatinha. Entra, se você vier. Mas toda vez que ele vai, ele fica... Cris, cris, cris. Vamos parar. As crianças de casa dão trabalho. O corpo lá mesmo tem confortável. Mano, qual foi a maior diferença entre o primeiro e o segundo do curso? Você veio? Então, no primeiro, eu vim daquela maneira crua, né? Tipo, tudo era novidade, tudo era muito grosseiro. Então, quando eu fiz o curso, eu vi que eu refinei bastante os meus traços, os meus trabalhos, com uma qualidade legal. Mas ainda não era o que eu almejava para os meus trabalhos. São bons, mas era tudo aquela coisa muito chapada, lisa. E essa vez foi o objetivo de tentar aplicar mais texturas, técnicas diferentes, efeitos diferentes. E eu estou muito satisfeito. A gente viu o trabalho que está aqui, eu acho que foi uma excelência essa vez. E eu espero que, tomara que o ano que vem eu volte mais um pouco, né? Para fazer mais uma reciclagem. Então, assim, a primeira vez foi para começar, para dar o pontapé inicial, né? A segunda agora vai ser para refinar mais ainda o que você tinha aprendido, né? Para buscar técnicas mais avançadas, porque já tinha dado o pontapé inicial. Mas chegou, você começou a treinar em casa, igual muita gente já veio, já assistindo aí. Mas chegou no momento que você viu necessidade de aprimorar ainda mais, né? É isso? Porque não estava, agora é a terceira vez, mas você fala, é hiperrealismo, cara. É, espero. Então, assim, agora que nem a gente está conversando, é chegar em casa, treinar, 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 para chegar a fazer isso aqui com frequência, todo retrato que eu vou fazer, ter essa consistência. Entendi. Então, esse é o meu objetivo. Nossa, mano, vamos mostrar um pouquinho do trabalho? Começar pelo primeiro? Vamos aqui, mano. Vamos apresentar aqui para a gente. Cara, queria que você falasse o grau de dificuldade que você achou e até, enfim, explica um pouquinho desse trabalho para a gente. O que você pode dizer? O que mais me deixou, assim, como é que eu posso dizer, foi o desbloqueio de chegar num efeito desse, foi na questão de descobrir as tonalidades das cores. Como dividir elas, como mapear elas primeiramente. E a segunda parte foi a aplicação. Essa eu acho que foi um pouquinho mais tranquila, depois que você tem tudo mapeado. Mas para chegar a um objetivo desse, tem que treinar muito o olhar, que eu acho que é isso que faz toda a diferença no trabalho. A percepção, né? A percepção de onde jogar. E a sequência de cores também é muito importante. Eu acho que é isso realmente. Na primeira parte, na primeira parte do curso, quando você está começando, é difícil passar, pegar esse tipo de coisa, esse tipo de visão, né? É uma coisa mais iniciante mesmo, mais para dar o pontapé e efeitos mais simples para você. Então, agora, isso aqui é muito avançado mesmo. Realmente precisava de um segundo curso mesmo, para refinar ainda mais. Quando você dominar isso aqui, que você quiser ir além, que seria o hiperrealismo, mas muita gente já iria dizer, que muita gente que está assistindo iria dizer que já é hiperrealismo isso daí, mas ainda não é. Sim. É um realismo muito apurado. Mano, ficou excelente. Muito, muito bom. Espero que... Olha aqui no vídeo. Mostra aí, mas até a luz não sei se está atrapalhando, não sei se está atrapalhando, porque o vídeo está até mudando um pouco o que é. Verniz fosco, né? Acabamento com verniz fosco. E o legal é que nessa segunda vez, eu consegui tirar muitos bloqueios que eu tinha. Por exemplo, preocupação no óbvio spray. Tem que estar certinho, senão o trabalho fica ruim. Dessa vez eu aprendi técnicas de como contornar muitas situações. Perfeito. E quando eu fazia, eu já pegava, rasgava, deu o desenho, chegava fora e começava o trabalho. Já achava que era errado aquele processo. Exato. E era só parte do processo. Às vezes um spray, às vezes um detalhe que ainda não está no momento de refinar aquilo. Às vezes, quando não está no momento, parece que está errado sendo desmotivado. Tem muitas vezes que a gente começa de um ponto aqui que parece que não vai sair. Cara, vai dar errado. Isso aí não vai sair, não vai ficar legal. E no final, a gente vai refinando, refinando tudo rápido. Ok. Mas é técnica, né, mano? Bom, beleza. Segundo projeto. Olha esse aí, cara. Esse ficou animal. Esse. Só para a galera ter uma ideia, quanto tempo nesse daqui? Quanto tempo que foi nesse daqui, mais ou menos? Acho que foi um dia e meio para fazer esse. Um dia e meio. Muito rápido pela qualidade do trabalho. Muito rápido. Esse daqui, um dia. Um dia e pouquinho. Um dia e pouquinho também, né? Um pouquinho, é. Quanto um pouquinho desse trabalho. Você tinha sempre essa questão do pelo, né? Você já chegou falando dessa questão do pelo, né? Sim. Porque eu vi que o pelo é usado em muitos desenhos que eu queria aplicar. Por exemplo, barba, animais, cabelo. Então, isso era algo que bloqueava eu pegar outros tipos de desenho para tentar aplicar. E agora, o meu leque, a minha gama de opções de trabalho aumentou muito com as técnicas que eu vi nesse quadro e nesse quadro. Eu acho que agora eu vou conseguir fazer todos os tipos de desenho que eu quiser. E agora, pode ter alguma coisinha ali na frente, mas vou tirar mais de dentro agora. Sabe, né? E agora, o grande final, né? Eu acho que aquilo ali foi meio que para checar. Esse último trabalho, mostra ainda não. Calma. Esse último trabalho foi meio que para checar o conhecimento, né? Lógico, o monocromático também estava com uma certa dificuldade, né? Você fazia muitos trabalhos, pelo que a gente já conversava, preto e cinza, né? É, escalas de cinza. Escalas de cinza, que não é monocromático. Uma coisa é o trabalho monocromático, no próprio nome autoexplicativo, é um tom. Monocromático é um tom. Não tem como você fazer monocromático usando branco, preto, azul, enfim, misturando cores no preto, para clarear o preto e fazer monocromático. Monocromático é um tom. Preto. Base. A base que você quiser é preto, não. Pode ser qualquer cor. Um azul, um largem, um marrom, o que seja, mas um tom apenas. Aí, você está usando muito branco para clarear, fazer cinza mais clarinho, para ter facilidade. Mas, você viu, com uma técnica, que não precisa dessa, desse, isso é mais para, meio que, camuflar uma dificuldade, digamos assim. É, eu acho que a palavra chata, dessa vez que eu também venho aqui, foi o contraste. Eu tinha muito medo, às vezes eu apertava muito na mão, e às vezes eu não apertava tanto, e o desenho não ficava legal por causa disso. Contrastar as cores. Contrastar, ficava tudo muito opaco, muito pálido, né? Não ficava no mesmo tom, tudo, então o realismo, ele precisa realmente de um máximo de contraste. Enfim, não é tom escuro, é contraste. É diferente, é sério. Fala desse trabalho, cara. Ah, esse trabalho foi legal. Esse trabalho aí, eu acho que foi um, foi um trabalho que eu tive menos suporte seu, que eu consegui andar mais sozinho. É autonomia, né? Isso, então assim, já deu para ver as dificuldades que eu vou encontrar em casa agora, treinando, praticando, mas eu sei que eu consigo, é só questão de treinar. Treinar, treinar e treinar. E quem é essa criança aí, quem é essa pessoa aí? Cara, essa aí é minha pequenininha que está lá em casa me esperando agora. Sua esposa Aline, né? Minha esposa Aline. Caramba, cara, que presentão, hein? Aí Aline, ó. Esse aí foi especial, hein? Ó. Foi o seu marido quem fez. Mano, parabéns, cara. Parabéns mesmo, muito obrigado aí pela confiança mais uma vez. Tá. Espero sempre assim, a gente fica muito satisfeita, ainda mais recebeu pela segunda vez. Sinal que a gente, além de ter mais para oferecer, a gente agradou, né? Sim. Ah, eu também, eu sou o profil desse, cara. A amizade que vocês é legal, o atendimento, o pós-atendimento que vocês dão depois do curso, eu acho que isso é o diferencial. Se fosse em outros locais aí, acabou, acabou, quer descobrir o que quer, volta e explica. Então, eu acho que o pós-curso é o patrão determinante para... Vai, diferente. Vai, diferente. Então é isso, cara. Mais uma esposa, um excelente irmão do Fabiel aí. Espero que você volte muitas vezes, não só para trabalhar, mas também para passear, tirar uma semana aí, para conhecer a região com mais calma, né? Mano, valeu mesmo, já vamos juntar um canal. Até a próxima. Até a próxima, oi? Semana que vem é o Raul. Semana que vem é o Raul. Isso aí, Raul, segunda-feira, diretamente do Rio de Janeiro. Tamo junto, galera. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.